Já começa o programa de hoje acionando o Fred Silveira, que está na cidade de Aruanã. É que acaba de ser encontrado o corpo do barqueiro que tinha desaparecido aí no domingo, após uma colisão, uma batida entre duas canoas. Fred Silveira, onde o corpo foi localizado? Bom dia pra você. Bom dia, Aloares. Bom dia pra você que nos acompanha exatamente. Inclusive, a confirmação aconteceu agora, nesse exato momento. A família acabou de descer pro local onde o corpo foi encontrado, próximo da Praia do Cavalo 2. Capitão Marra aqui comigo. Capitão, a gente acompanhando todo esse trabalho. E agora pela manhã, em que situações que os bombeiros encontraram esse corpo? Bom dia. Bom dia, Fred. Bom dia, Aloares. Espectadores TV Record. É com pesar que nós anunciamos que, nesse momento, encontramos o corpo do senhor João Xavier, de 53 anos, que estava sendo procurado desde o dia do acidente, no domingo à noite. Nós intensificamos essas buscas. E durante esses três dias de buscas, com um trabalho árduo, o corpo flutuou na Praia do Cavalo, próximo ao local do acidente. Provavelmente estava preso alguma galhada. E, infelizmente, não encontramos antes, mas tivemos êxito nesse momento, após a flutuação. E é com pesar que nós anunciamos essa perda, né? Essa tragédia na operação férias deste ano. Entretanto, serve como lição para as pessoas que vêm pra cá, pra tomar cuidado com essa navegação noturna, os riscos também de se andar sem o colete salva-vidas. E é um alento, um alívio também para os familiares, que podem ter a continuidade de realizar essa continuação a partir daqui. Capitão, a gente percebeu que a família saiu aqui agora, né? Ou seja, não é um local longe de onde nós estamos. A esposa foi, os filhos também foram. E eu até acompanhei pelo rádio. O senhor, então, confirmou que a esposa deu ok oficialmente, de que se trata realmente da vítima. Sim, assim que nós tivemos notícia via rádio, que a nossa equipe localizou o corpo próximo ao local do acidente. Nós já entramos em contatos familiares e os conduzimos lá para realizar esse reconhecimento. E há pouco, a esposa e os filhos tiveram o local e confirmaram que se tratava realmente da pessoa que nós estávamos procurando. Capitão, quais os passos agora? Esse corpo, ele vai ser removido do local, vai ser trazido aqui para o porto principal, daqui sem caminhar para uma funerária, junto com a família. Na verdade, Fred, nós estamos agora entrando em contato com a equipe do IML e a equipe da Polícia Técnico-Científica, que vai se deslocar até o local, por se tratar de uma morte após um acidente, vai fazer a devida investigação, para poder colher informações. E após a liberação do IML, o corpo, então, irá para poder ser tratado e as despedidas da família. Agora, é importante, né, Capitão? Porque desde o dia, a gente acompanhou muito de perto aqui. Eu vou até dividir com o colega aqui, porque a gente está ao vivo aqui, ô, Loares. Só aguardando aqui, porque os colegas da imprensa estão juntos. Bom, bom dia novamente. Nós estamos intensificando, intensificamos esse trabalho desde o início das buscas, que foram no domingo, logo após o acidente. E as nossas equipes trabalharam de forma intensa, realizando mergulho, fazendo varredura pela superfície, fazendo busca com drones. E, infelizmente, hoje, nós tivemos... Encontramos, né, o corpo do senhor João Xavier, infelizmente falecido. E tivemos também, por outro lado, o aspecto positivo da notícia, de dar um fim a essa história, essa angústia que os familiares estavam passando desde que souberam desse acidente do desaparecimento. Capitão, agora um trabalho muito delicado, né? Até porque, assim, houve, assim, uma dificuldade para localizar o corpo. A gente, desde o início, falava da situação da água ser muito turva, correnteza muito forte. Então, houve, realmente, uma grande dificuldade. Teve que se esperar, né? Como a gente acompanha o mesmo trabalho não parando, para que esse corpo boiasse. Perfeito. O rio, ele é muito extenso. Existem muitas corredeiras. Como nós falamos desde o início, nesse tipo de situação, é complicado a gente mensurar onde irá parar no caso de um possível afogamento, que se confirmou posteriormente. Então, nós realizamos as buscas desde o local do acidente. Estávamos varrendo o rio abaixo, conforme o sentido da corredeira. E agora, com a flutuação do corpo, nós pudemos encontrá-lo. Ô, Loares, eu quero até pedir aqui, licença para o capitão, para que a gente possa mostrar, para você de casa, entender um pouco mais. Esse acidente aconteceu na noite de domingo. A nossa equipe estava aqui, próximo do local, quando a gente viu toda a movimentação dos bombeiros, quando essas duas embarcações acabaram se chocando. E um dos pilotos, um dos condutores, acabou sumindo, no caso, seu João Xavier, de 54 anos. Seu João é aqui da cidade, é bastante conhecido, é um ribeirinho, é uma pessoa que conhece bem as margens do rio, já trabalha com embarcações há muito tempo. Só que a situação que complicou ainda mais é que todos os coletes foram encontrados pelos bombeiros no dia do acidente. Onde nós estamos, o Samuel vai mostrar, não é muito longe da Praia do Cavalo. Existem duas praias, é a Praia do Cavalo 1 e a Praia do Cavalo 2. O corpo foi localizado, segundo os bombeiros, ele estava preso ali, próximo de Galhadas, às margens do rio, próximo do local do acidente, justamente próximo ali da Praia do Cavalo 2, onde aconteceu esse acidente. Agora há pouco, nós tivemos a confirmação, a nossa equipe correu aqui para o local, estamos de uma forma muito respeitosa, aguardando esse retorno da família. A família foi para o local, a esposa e os filhos, para que esse reconhecimento oficial acontecesse por parte dessa família que continua lá no local. Pois não, Aloares, estou te ouvindo. Só lembrando para você que está ligando a TV agora, o Fred Silveira fala ao vivo da cidade de Aruanã, onde acaba de ser localizado o corpo do João Xavier da Silva, de 53 anos, o barqueiro que se envolveu nesse acidente na noite de domingo aí nessa região. Fred, você falou de coletes, ele estava usando coletes, isso já foi confirmado ou não? O capitão, o Aloares quer saber assim, os bombeiros já têm essa confirmação com relação se ele estava ou não usando colete, porque no dia do acidente, eu me recordo que no dia seguinte, uma coisa me chamou muita atenção, o fato de todos os coletes terem sido encontrados ali na embarcação, o que pode indicar que de repente ele estaria ali sem o uso do colete. Sim, Fred, muito provavelmente ele estava sem o colete de salva-vidas, infelizmente, porque, como você bem disse, os filhos sabiam bem a quantidade de coletes que ele possuía, então nós, naquele momento após o acidente em que não sabíamos se ele estaria no Rio ou fora do Rio, perguntamos aos filhos se eles poderiam fazer essa contagem do colete para saber se estava faltando ou não. Se estivesse faltando um colete, existia a possibilidade dele estar com esse colete consigo, mas, infelizmente, contamos todos os coletes na embarcação do Sr. João, então, muito provavelmente ele estava sem o colete de salva-vidas. Capitão, o que nós notamos desde o dia que nós chegamos aqui é que esses barqueiros, eles têm ali a quantidade que é exigida pela Marinha dentro da embarcação, mas a gente percebe que muitos deles, por uma questão de experiência, de estar muito tempo aqui, às vezes relaxam um pouco com o uso do colete, o que se torna um grande risco que foi provado nesse acidente. Sim, os barqueiros, via de regra, aqui em Aruanã, eles são muito parceiros, eles têm já essa consciência da importância do uso do colete de salva-vidas, agora, a gente tem que frisar o cuidado necessário, porque, às vezes, num momento de pressa, de querer fazer mais corridas, às vezes, não se presta atenção a esses cuidados com segurança, e eles são muito importantes. Desde antes da operação, a gente vem batendo na tecla, inclusive, no início da operação, concedemos a entrevista lá com a Larissa, lá no primeiro batalhão, e reforçamos a questão da necessidade do uso do colete de salva-vidas. E nós viemos aqui, aproveitamos esse espaço que os senhores muito gentilmente nos concedem, concedem ao Corpo de Bombeiros, para reforçar, você que vem curtir a temporada do Rio Araguaia, utilize o colete de salva-vidas, não use bebidas alcoólicas, se for com desembarcação, se você for com desembarcação, tenha a documentação necessária, emitida pela Marinha do Brasil, esteja com ela regularizada, não navegue no período noturno, e também, reforçamos também outros cuidados, cuidado com as crianças, as crianças estão nas praias, às vezes os pais negligenciam esse cuidado, deixam as crianças sem nenhuma assistência, então, você minimiza os riscos de qualquer fatalidade, a gente não quer, durante essas férias, de dar mais notícias negativas, que a gente quer falar sobre festa, falar sobre as coisas boas do Rio Araguaia, Fred voltar aqui e falar, ó, que coisa bonita que é essa festa aqui, para que a gente, então, possa voltar em paz e seguir as nossas vidas, que afinal de contas, é o que importa. Exatamente, eu vou pedir para o Samuel vir comigo aqui, o Luar, para a gente mostrar aqui a situação, eu vou descer aqui nessa estrutura, só para que a gente possa mostrar para você, porque assim, os bombeiros estão trabalhando desde o dia que começou essa temporada, Samuel, cuidado aí ao descer, só para que a gente possa mostrar aqui, pode descer com cuidado, aqui ao Luar, olha, onde nós estamos, só para que você tenha uma noção, toda a estrutura montada é mais ou menos naquele ponto, lá na frente, depois da Praia do Cavalo, é onde fica a Praia do Cavalo 2, onde esse corpo foi localizado, onde nesse momento a família está no local, a nossa equipe acompanhou a chegada da família, a esposa e os filhos, chegaram aqui, foram direto, levados pelos bombeiros para fazer esse reconhecimento, lembrando mais uma vez, o acidente aconteceu no domingo à noite, desde esse dia as buscas não pararam, somente os mergulhadores pararam de fazer essas buscas por uma questão de visibilidade e segurança, mas todo dia, hoje mesmo cedo, eu já estive com os bombeiros, essas buscas, elas foram retomadas, e agora há pouco, nós recebemos então essa confirmação por parte dos bombeiros de que o corpo do seu João Xavier, de 54 anos, um barqueiro experiente, bastante conhecido, aqui em Aruanã, foi localizado e oficialmente reconhecido pela família, digo mais uma vez, o seu João Xavier, experiente, conhecido aqui, não tinha usado bebida alcoólica, isso já foi confirmado pelos bombeiros, mas infelizmente, tudo indica, segundo os próprios bombeiros e até mesmo a Marinha, com quem nós conversamos hoje cedo, ele não estaria usando o colete salva-vidas, porque todos os coletes estavam dentro da embarcação, isso pode ter provocado, infelizmente, a morte do seu João, a gente vai ficar aguardando por aqui, acompanhando tudo e esperar também o retorno da família, que continua lá no local onde esse corpo foi localizado, Loares. Obrigado, Fred Silveira, a gente continua acompanhando agora o Instituto Médico Legal, a Polícia Técnica e Científica vão fazer todo o trabalho lá no local, remoção do corpo e o Fred Silveira volta a qualquer momento trazendo aí mais detalhes, infelizmente, a confirmação dessa tragédia aí na cidade de Aruanã, no Rio Araguaia.